Segundo o escritor Victor Hugo, tudo quanto aumenta a liberdade, aumenta a responsabilidade. Apesar da previsível chiadeira, está corretíssimo o prefeito Rogério Cruz, quando assume, com a clareza que o cargo obriga, a liberdade de escolher sua própria equipe de colaboradores. Todos os atos da prefeitura, inclusive sob o ponto de vista legal, muitas vezes com duras e amplas sanções, são de responsabilidade do prefeito. A função atrai pepinos, abacaxis e toda sorte de fritura diária que vem com a natureza da função. Muito compreensível que Rogério Cruz esteja pleno para assumir o ônus e o bônus, gerenciando da melhor forma que demanda sua consciência. Ouro no olho, uma coisa é respeitar os honrados companheiros de uma coligação vitoriosa. Outra é ser tutelado ou impedido de realizar mudanças que implicam em assumir, doa a quem doer, a responsabilidade sobre os destinos administrativos de milhões de habitantes. O peso do cargo é dele. Simples assim. Música